S.O.S. Essa aqui é uma homenagem ao nosso dia da consciência negra Que na verdade não é valorizar negro, não é valorizar branco É valorizar o ser humano, né? Todo mundo junto aí, misturado S.O.S. de branco e S.O.S. de preto, vamos lá Vem chegar aí S.O.S. de branco e S.O.S. S.O.S. de preto, S.O.S. S.O.S. de branco, S.O.S. S.O.S. de preto, S.O.S. S.O.S. de branco e 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 S.O Salve nossas almas, salve, salve Salve nossas almas, salve, salve É show, é ser dançado, fique sintonizado Conectado, é assim que tem que ser Salve nossas almas, então salve, salve Eu que não sou preto, mas eu vim no gueto Não sou amarelo, branco, índio, sou desse jeito Vou tocando o barco sempre, sem preconceito Sem procurar defeito, ninguém no mundo é bebê Tenho do meu lado Martin Luther King Malcolm X, Fátima Gandhi Dois e bons de som, dois e bons de sangue Hey! Salve nossas almas, salve Então, salve, salve